Música Numa operação visando as vendas do Dia das Crianças, o IPEI recolheu 900 bolas sem o selo do Inmetro. Foi na Zona Leste de Manaus. Dia das Crianças chegando e Dona Cleidiane veio comprar o presente da filhinha, mas está preocupada. Estou pesquisando, mas eu sempre procuro ver o Inmetro para ver se é legalizado tudinho, se as pequenas peças, né, para quebrar. Dona Silene também estava atenta para escolher um presente seguro para o neto dela. De repente uma peça ele engole e se machuca, né, aí tem que procurar o brinquedo certo, ele não venha se machucar mais tarde, né. Além dos pais e avós, os órgãos de defesa do consumidor também estão de olho na qualidade dos brinquedos. Uma operação foi montada aqui na capital e em outras cidades do interior. O objetivo é fiscalizar, juntando as duas operações, mais de 350 estabelecimentos. Já encontramos várias irregularidades, brinquedos comercializados sem a marca do Inmetro. Nesta loja na Zona Leste de Manaus, mais de 900 bolas que estavam sem o selo do Inmetro foram recolhidas. Os estabelecimentos que descumprirem as normas de segurança estabelecidas pelo Inmetro podem levar multas que podem chegar até meio milhão de reais. São feitos os trâmites administrativos, onde o autuado terá um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa. Caso saia a condenação, o brinquedo será destruído, incinerado. As fiscalizações já foram feitas em lojas do centro e da Zona Leste da capital e vão continuar em outras zonas da cidade até esta sexta-feira. Entre hoje e amanhã, três toneladas de drogas vão ser incineradas. O material é resultado de cinco meses de ações da Polícia Civil e Militar. A droga é resultado de apreensões na capital e região metropolitana. O resultado de cinco meses de trabalho, Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Segurança. São três toneladas que estarão sendo queimadas, destruídas, duas de cocaína e uma de maconha. Hoje e amanhã, cerca de três toneladas de drogas deverão ser destruídas. A ação foi realizada pela Polícia Civil e Militar juntamente com a Secretaria de Segurança Pública. Antes, o material passa por procedimentos que atestam a autenticidade do produto. Nós fazemos um trabalho junto à justiça para que isso possa ser autorizado à incineração delas. Todo procedimento de queima é feito em fornos ecológicos. Nesta sexta-feira, outra parte da droga deve ser incinerada. Uma comissão da CBF visitou a redação do jornal em tempo, hoje. E durante a visita, o diretor de competições deu uma boa notícia. Manaus pode receber o Brasil nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Os membros da Confederação Brasileira de Futebol conheceram o trabalho realizado pelas equipes dos jornais Amazonas em Tempo e Agora. Durante a reunião, o diretor de competições disse por que Manaus foi escolhida para ser sede dos dois amistosos da seleção. E foi uma escolha natural ter esse contato dos jogadores da seleção olímpica com o povo brasileiro, começando por Manaus, nessa reta final de preparação dos Jogos Olímpicos de Rio 2016. E esperamos uma festa grande. Estamos torcendo aí para ter casa cheia nos dois jogos e que o Brasil faça duas belíssimas apresentações. Ainda segundo a CBF, a capital amazonense pode receber um dos jogos para as eliminatórias da Copa do Mundo. Toda cidade é candidata, a gente tem um país continental onde, sem dúvida nenhuma, eliminatórias é interessante para todo mundo, é uma competição que vale ponto, vale classificação para a Copa do Mundo. E Manaus, com essa estrutura, com o estádio que tem de Copa do Mundo, sempre será uma seríssima candidata. Na oportunidade, foi apresentado o projeto Amazonas Terra da Gente, lançado ontem no Centro Cultural Povos da Amazônia. Eles ficaram encantados. O projeto Amazonas Terra da Gente, que visa de fato resgatar esses valores da nossa terra, nós tivemos a oportunidade de apresentar a primeira mão, fizemos o lançamento recente internamente, recente para o mercado e agora tivemos a oportunidade de apresentar de primeira mão através dessa visita que eles fizeram aqui na nossa redação. Os amistosos da seleção olímpica vão ser amanhã e na segunda-feira, ambos na Arena da Amazônia. E a seleção olímpica da República Dominicana treinou hoje na colina. A equipe enfrenta o Brasil amanhã na Arena da Amazônia. Foi um treino leve, debaixo de um sol forte, mas para a maioria as altas temperaturas não vão ser problema. Só a fumaça que incomodou um pouco. A República Dominicana é tão quente quanto o Manaus. É, só que tem jogador como o Luizmi, que veio do frio da Espanha. Ele joga nas categorias de base do Real Madrid e diz que o calor vai pesar bastante. Entre os atletas da seleção caribenha, Jonathan Fania se destaca. É o mais experiente do grupo e goleador, hein? Marcou 17 gols na temporada deste ano. Mas também tem estreante no time, Junior Adams, que vai jogar pela primeira vez e já contra o Brasil. Para mim é um grande orgulho representar esta seleção na República Dominicana por primeira vez e contra o Brasil no estádio, que é muito grande. A seleção dominicana quer surpreender diante da seleção olímpica brasileira. Se preparou para atacar bastante, mas o técnico chegou a dizer que ganhar seria uma ilusão. É, é esperar para ver. E a seleção brasileira olímpica está na Arena da Amazônia para o reconhecimento do gramado. Ao vivo vamos para lá conversar com a Laila Pereira, que conta os detalhes. Laila, tem jogador que já conhece aí esse estádio, até já fez gol, não é isso mesmo? Boa noite. Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. É isso mesmo. Gabriel, o atacante do Santos, o Gabigol, já esteve aqui na Arena da Amazônia em uma partida válida pela Copa do Brasil. Isso antes da Copa do Mundo, em um jogo contra o Princesa dos Solimões. O jogo terminou em empate, mas um dos gols foi justamente do Gabigol. Dessa vez ele está com a seleção olímpica, agora nesse momento treinando aqui na Arena da Amazônia, um treino de reconhecimento do campo, já que nos dois dias anteriores eles treinaram no estádio Carlos Amit, na Zona Leste, e amanhã, como amanhã é o jogo, dessa vez eles estão fazendo um treinamento de reconhecimento do campo. O técnico Rogério Micali falou mais cedo que não se sente pressionado para que a seleção ganhe a partida de amanhã, porque esse é um momento de treinamento, um momento de escolher os jogadores para as Olimpíadas no ano que vem. O treinador Rogério Micali falou também que ainda não tem o time definido, o time que vai iniciar a partida de amanhã, mas que ele trabalha com a hipótese de dois times, mas ainda não escolheu e só vai escolher amanhã antes da partida. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira. Ao vivo da Arena da Amazônia e daqui a pouco o ex-policial Moa é absolvido pela justiça. E ainda a gasolina cara vai subir o preço do frete, é já, já. Obrigada, Laila Pereira. Obrigado.